Pra que mentir, fingir que me perdoou? Tentar ficar amigos sem romper A emoção acabou Que coincidência eu amou A nossa música nunca mais tocou Pra que usar de tanta educação? Pra desfilar terceiras invenções Desperdiçando meu mel Devagarinho, flor em flor Entre os meus inimigos, beija-flor Eu protegi teu nome por amor Em um cor de nome, beija-flor Não responda nunca, meu amor Pra qualquer um na rua, beija-flor E só eu que podia Dentro da torreira fria Dizer segredos de liquidificador Mas se eu sonhava cortada Um jeito de não sentir dor Prendia o chão e a água roubando o amor Amém 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 Amém